Dízimo, sinal de fraternidade. Com este tema, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia deu início com a Santa Missa a este que é considerado o mês do Dízimo. Presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador e referencial para a Pastoral do Dízimo, Dom Dorival Barreto, a celebração eucarística aconteceu no Santuário Nossa Senhora da Piedade no fim da tarde do último dia 6 de julho. Irmãos e irmãs, nós estamos no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Piedade na abertura do mês do Dízimo à nossa Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Este mês é um mês dedicado à oração, mês dedicado à conscientização sobre o sentido, a importância do Dízimo na vida da Igreja. O Dízimo é um sinal para nós de ação de graças, de agradecimento, de evangelização, de comprometimento da nossa fé. Assim nós podemos ajudar a Igreja na evangelização. Cada um comprometido, cada um consciente, sendo dizimista, para que a Igreja cumpra a sua missão de anunciar, de levar Jesus aos irmãos. As pessoas que estiveram presentes nesta Santa Missa estavam com os ouvidos e com os corações atentos. Eles são alguns dos dizimistas fiéis, que sabem o sentido e a importância do Dízimo na vida da Igreja, bem como a necessidade de um mês inteiro dedicado à oração e à conscientização sobre oferta generosa. De acordo com o assistente eclesiástico, Padre Jaciel Bezerra, durante este mês de julho, a Pastoral do Dízimo está ainda mais em sintonia com as ações do Regional Nordeste 3. Durante este mês de julho, em nossa Arquidiocese, São Salvador da Bahia, A Pastoral do Dízimo está em sintonia com o Regional. Com o tema Dízimo, Sinal de Fraternidade, nós queremos convidar você, filho amado, filha amada, a fazer esta experiência de partilha, esta experiência de caridade, esta experiência de missão, esta experiência de fraternidade. Por isso, você que ainda não se tornou dizimista, venha fazer parte desta grande missão. Dízimo, Sinal de Fraternidade. Juntos somos mais. Juntos podemos fazer esta experiência de espiritualidade, no amor, na caridade e no Dízimo. Portanto, cada um é chamado a fazer esta experiência do Dízimo em sua vida. E o mês de julho nos oferece esta oportunidade de refletir, de rezar sobre este tema tão fundamental para a vida das nossas comunidades, das nossas paróquias, da nossa Arquidiocese, da nossa Igreja. Dízimo, Sinal de Fraternidade. Dízimo, Sinal de Fraternidade.